Seus olhos, o seu corpo nu É um convite pra dançar No ritmo do amar Comecei a te gostar Na ilha do sol, com barulho do mar Me chamam de maluco, não quero nem saber Eu sei que eu estou louco por você Nasceu para mim, seus olhos dizem sim Já vê, acertou, fez você para mim E depois do baile, um amor gostosão Desenhando a lua com estrelas na mão Correndo pro mar, voando pro céu Curtindo no teu quarto ou brindando no motel Sua mãe bolada, querendo me matar Pode deixar minha sogra Eu pensei em me casar Parei na sua filha, acho fiquei guindado Não sei se estou amando, eu devo estar apaixonada Alô galera Eu parei de zoar Agora sou um rapaz sério, muito sério Porque Pretendo me casar Andar de mãos dadas, um traje a rigor Desci lá no baile mostrando meu amor Entrando no maraca, só pra contrariar A gente se beijando na torcida jovem flá Seus olhos, o seu corpo nu É um convite pra dançar No ritmo do amar Comecei a te gostar Na ilha do sol Com barulho do mar Na ilha do sol Com barulho do mar Com barulho do mar Com barulho do mar Com barulho do mar Com barulho do mar